Olá pessoal, hoje a gente vai aprender como bloquear e ocultar a barra de tarefas na nossa área de trabalho, perfeito? Para quem não conhece, a barra de tarefas é toda essa faixa que fica aqui embaixo no rodapé da nossa área de trabalho e também pode ficar dos lados ou em cima dependendo da configuração que fizermos, perfeito? Então, para bloqueá-la ou ocultá-la é muito simples, perfeito? Basta você posicionar o ponteiro do mouse em um local que não tenha nenhum ícone, ícone são essas figurinhas de programas, a gente coloca na barra de tarefas para facilitar um pouco mais para a gente acessar os programas, mas você posiciona o seu ponteiro do mouse em um local onde não tem nenhum ícone e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, então você vem aqui nas configurações da barra de tarefas e vamos abri-la. Aberta aqui a nova janela da barra de tarefas, é muito simples agora fazer as configurações para bloqueá-la e ocultá-la. Muitas vezes, aí no seu caso aí, vamos desativar aqui, muitas vezes aí no seu caso está ativada assim, essa aqui. Quando você ativa essa opção aqui, essa primeira opção, travar a barra de tarefas, o que acontece? Ela fica travada aqui, ela fica sempre visível assim na sua área de trabalho, perfeito? Então ela não some, ela fica aí, não desaparece. Muitas vezes você vai abrir algum jogo, algum programa, ela fica aí atrapalhando, perfeito? E é porque essa primeira opção está marcada. Então como é que a gente faz para ocultá-la? Muito simples, você vem e desmarca aqui, essa primeira opção, desmarcamos a primeira opção e agora vamos marcar a segunda opção, que é ocultar automaticamente a barra de tarefas no modo de área de trabalho, é o que nós queremos. Então basta ativar essa segunda opção. Feito isso, vamos sair aqui, a nossa barra de tarefas fica oculta, está vendo? Ela desaparece, quando você passa o ponteiro do mouse, ela aparece. Ela sumiu, ocultou, você volta a passar o ponteiro do mouse, ela aparece, perfeito? Então dessa forma aqui, é mais simples para se trabalhar. Quando você abre um programa, então ela não vai ficar no rodapé atrapalhando, talvez alguma parte do jogo, do programa, alguma coisa que você esteja fazendo. E sempre que você quiser acessar algum programa que esteja na barra de tarefa, não vai te atrapalhar em momento nenhum, perfeito? É muito simples e assim você pode acessar os seus programas com mais facilidade. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí para nós, se inscreva no canal, até o próximo, fiquem com Deus!